Ó Celestial Tesoureira de todas as graças, Mãe de Deus e minha, Maria, porque és a filha primogênita do Eterno Pai, e tens na mão a sua onipotência. Tem piedade de minha alma, e concede-me a graça pela qual fervidamente te suplico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó misericordiosa dispensadora das graças divinas, Maria Santíssima, tu que és a Mãe do Eterno Verbo Encarnado, que te coroou com imensa sabedoria, considera a grandeza da minha dor, e concede-me a graça de que tanto necessito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó amorosíssima dispensadora das graças divinas. Imaculada esposa do Eterno Espírito Santo. Maria Santíssima, tu que dele recebeste um coração capaz de ter piedade das humanas desventuras e não pode resistir sem consolar quem sofre. Tem piedade de minha alma. E concede-me a graça que espero com plena confiança na tua imensa bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sim, ó minha Mãe, tesoureira de todas as graças, refúgio dos pobres pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, e auxílio poderosíssimo dos cristãos, eu deposito em ti toda a minha confiança. E estou certo de que me obterás de Jesus a graça que tanto desejo, desde que seja para o bem de minha alma. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia! Vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos a Jesus. Bendito fruto do vosso ventre! Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem, Maria! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Inomine Patre, e Fili, e Espíritu Sancti, Amen! Santíssima Virgem Imaculada e minha Mãe, Maria! Ate que és a Mãe do meu Senhor! A Rainha do Mundo! A Advogada, a Esperança, o Refúgio dos Pecadores! Recorro hoje, eu que sou o mais miserável de todos! Eu te venero, ó grande Rainha! E te agradeço todas as graças que me concedeste até agora. Sobretudo por me teres libertado do inferno, tantas vezes por mim merecido. Eu te amo, Senhora Amabilíssima! E pelo amor que te devoto! Prometo querer sempre servir-te e fazer tudo o que posso para que também sejas amada pelos outros. Deposito em ti todas as minhas esperanças, toda a minha saúde. Aceitai-me como teu servo e acolhei-me sob o teu manto. Ó Mãe de Misericórdia! E visto que és tão poderosa com Deus, liberta-me tu de todas as tentações. Ou dai-me forças para vencê-las até a morte. A te peço o verdadeiro amor a Jesus Cristo. De te espero ter uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que nutres para com Deus. Peço-te que me ajude sempre. Mas muito mais no último instante da minha vida. Não me deixes até que não me vejas já salvo no céu a bem dizer-te e a cantar as tuas misericórdias por toda a eternidade. Amém! Eu te saúdo Maria Filha amada do Pai Eterno Eu te saúdo Maria Virgem Mãe do Filho de Deus Eu te saúdo Maria Esposa Imaculada do Espírito Santo Eu te saúdo Maria Templo vivo da Santíssima Trindade Eu te saúdo Maria Concebida sem mancha alguma de pecado Toda pura e santa Eu te saúdo Maria Virgem Puríssima antes do parto No parto, após o parto Eu te saúdo Maria Mãe Dolorosa Rainha dos Mártires Coração dos Corações que Sofrem Eu te saúdo Maria Estrela do Nosso Caminho Fonte da Nossa Esperança Fonte Puríssima de Alegria Porta do Paraíso Eu te saúdo Maria Consoladora dos Aflitos Mãe do Belo e Casto Amor das Almas Virgens Porto Sereno de Paz Eu te saúdo Maria Mediadora Potentíssima e Piedosa de Todas as Graças Aurora Suspirada do Dia Eterno Prelúdio Suavíssimo sobre a Terra da Maravilhosa Harmonia dos Céus Eu te saúdo Maria Rainha dos Anjos e dos Santos Rainha Nossa Soberana Patrona da Ordem Seráfica Eu te saúdo Maria Refúgio dos Pecadores Mãe Dulcíssima Amo-te muito, muito Ó Bela Mãe, ó Minha Mãe, conserva-me puro Leva-me a Jesus Salve, ó Maria Fica Senhor comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer Sabes quão facilmente posso te abandonar Fica Senhor comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair Fica Senhor comigo, porque és minha vida, e sem te perco o fervor Fica Senhor comigo, porque és minha luz, e sem te reina a escuridão Fica Senhor comigo, para me mostrar tua vontade Fica Senhor comigo, para que ouça tua voz e te siga Fica Senhor comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia Fica Senhor comigo, se queres que te seja fiel Fica Senhor comigo, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim A vida passa, e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas Ó, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão Afim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor Fica comigo, Jesus Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença, ah, isso sim te suplico Fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que procuro, teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo E a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais Com este amor resoluto desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra Para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade Amém Senhor Jesus Cristo, que por amor aos homens habitais noite e dia no sacramento Esperando, chamando, acolhendo todos os que o vêm visitar Eu creio que estás realmente presente nesse tabernáculo Adoro-vos, abismado que estou no meu nada E agradeço-vos por tantas graças que me havês concedido Especialmente a de vos ter desdado por advogada Maria, a vossa santa mãe E me ter de chamado a visitar-vos nesta igreja Saúdo hoje o vosso adorável coração e espero saudá-lo por um triplo fim Em agradecimento por este dom magnífico Em compensação de todas as injúrias que vos fazem os vossos inimigos, neste sacramento Quero por esta visita adorar-vos em todos os recantos da terra Meu Jesus, amo-vos de todo o coração Lamento ter no passado ofendido tantas vezes a vossa bondade infinita Proponho com a vossa graça não vos tornar a ofender para o futuro e para o momento presente o mesmo Na minha miséria, consagro-me inteiramente a vós Renuncio à minha vontade e dou-a inteiramente a vós Bem como minhas afeições, os meus desejos e todo o que me pertence Fazei de mim, daqui em diante, bem como dos meus bens, tudo o que vos aprovir Eu não peço nem desejo senão o vosso santo amor, a perseverança final e a perfeita submissão à vossa vontade Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as que foram mais devotas do Santíssimo Sacramento e da Santíssima Virgem Recomendo-vos também todos os pobres pecadores Enfim, uno, ó meu Salvador, todas as minhas afeições as do vosso adorável coração e ofereço-as ao Pai Eterno Pedindo-lhe para as aceitar e acolher por vosso amor Assim seja Jesus Que nada me separe de ti, nem a vida, nem a morte Seguindo-te em vida, ligado a ti com todo amor Seja-me concedido inspirar contigo no Calvário Para subir contigo a glória eterna Seguirei contigo nas tribulações e nas perseguições para ser um dia digno de amar-te na revelada glória do céu Para cantar-te um hino de agradecimento por todo o teu sofrimento por mim Jesus Que eu também enfrente como tu, com serena paz e tranquilidade Todas as penas e trabalhos que possa encontrar nesta terra Uno tudo aos teus méritos, às tuas penas, às tuas expiações, às tuas lágrimas Afim de que colabore contigo para a minha salvação E para fugir de todo o pecado causa que te fez suar sangue e te reduziu à morte Destrói em mim tudo que não seja do teu agrado Com o fogo de tua santa caridade, escreve em meu coração todas as tuas dores Aperta-me fortemente a ti, com um nó tão estreito e tão suave que eu jamais te abandone nas tuas dores Amém Primeira conta da coruinha Ó meu Jesus que dissestes Em verdade eu vos digo Pedi e recebereis Procurai e achareis Batei e vos será aberto Eu bato Procuro e peço a graça Dizer a graça Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus Eu confio e espero em vós Segunda conta da coroinha Ó meu Jesus que dissestes Em verdade eu vos digo Tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome Ele vos concederá Ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça Dizer a graça Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado coração de Jesus Eu confio e espero em vós Terceira conta da coroinha Ó meu Jesus que dissestes Em verdade eu vos digo Passará o céu e a terra Mas minhas palavras não passarão Apoiado na infalibilidade de vossas palavras Eu peço a graça Dizer a graça Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre E por todos os séculos dos séculos Amém Sagrado Coração de Jesus Eu confio e espero em vós Ó Sagrado Coração de Jesus A quem é impossível Não ter compaixão dos infelizes Tende piedade de nós Pobres pecadores E concedê-nos as graças Que vos pedimos Por meio do Imaculado Coração de Maria Vossa e Nossa Eterna Mãe São José Pai Putativo do Sagrado Coração de Jesus Rogai por nós Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo E chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos a Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Eis a escrava Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Oremos Infundi no nosso Espírito a vossa Graça Ó Senhor Vós que na anunciação Do anjo nos revelastes A encarnação Do Cristo Vosso Filho Pela sua paixão E cruz Conduzi-nos A glória Da ressurreição Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor Amém Que Jesus e Maria Sejam sempre louvados Nos comprole Pia Benedicat Virgo Maria Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém